Comecei a trabalhar na construtora lá em Alagoas. Construtora fazendo obra lá. Acabou a obra de Alagoas, a gente foi para Pernambuco, para outra obra. Acabando a obra de Pernambuco, me convidaram para vir para São José dos Campos, São Paulo. Aí eu fiz isso no comecinho dos anos 70. Estou aqui agora eu já me estabilizei, eu já comprei minha casa aqui, acho que daqui não pretendo sair mais não. Já casei uma filha aqui, a outra está namorando, não tem nem como deixar para trás mais. 42 anos está fazendo, não são 42 dias. A gente imagina, até quando a gente sai de férias, passando o vigésimo dia, já está louco para voltar, porque aqui é a segunda casa nossa, né? Tchau. 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 Tchau.